Música Na noite de quinta-feira, 10 de fevereiro, a cidade de São Leopoldo recebeu a caravana do partido Avante. É uma caravana que está rodando todo o país, buscando o feedback da população, buscando as necessidades dos brasileiros. E claro, como a Vale TV registra os principais e quase todos os eventos da região, não poderia ser diferente. A partir de agora, acompanhe aqui no Acontece, como foi esta caravana em São Leopoldo. Seguindo a nossa cobertura da caravana Avante aqui em São Leopoldo, eu converso agora com a Carol Canabrava. Ela é presidente nacional do Avante Mulher, vereadora em Sete Lagoas, uma cidade muito linda lá em Minas Gerais. Primeiro, bem-vinda ao nosso estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigada, é uma alegria estarmos aqui com a nossa caravana, levando o diálogo, buscando o diálogo entre as pessoas. Um abraço a todos vocês da Rede Vale que estão nos acompanhando e ficando por dentro do que a nossa caravana está fazendo aqui no estado. Acho que sem dúvida nenhuma, né Carol? E você é testemunha disso, é importante demais a mulher estar ativa na nossa política brasileira. Sem dúvida, um dos intuitos da nossa caravana é exatamente esse, é estar próximo das mulheres para incentivar, encorajar, para aumentarmos a nossa representatividade. A gente sabe que ainda é uma participação muito tímida da mulher, mas as nossas causas, as nossas lutas são muito grandes. Por isso nós precisamos de ter mais mulheres em espaço de decisão, para que cada vez as nossas lutas sejam validadas por políticas públicas voltadas para as mulheres. Luz Divina no seu caminho, sucesso nesta jornada Brasil afora. Acho que sem dúvida alguma é de extrema importância ouvir a população para montar um plano de governo e apresentar o André como candidato a presidente do Brasil. Exatamente, a gente vem construindo a nossa maneira de trabalhar, ouvindo você para poder representar e levar as nossas propostas. Porque o que a gente vai trabalhar em cima para melhorar e avançar o nosso país é em cima do que você precisa, do que você quer. Suprindo as necessidades do povo. Com certeza, vamos avante. Sucesso, Luz Divina sempre. Amém, muito obrigada, um grande abraço a todos vocês. Esta é a Carol Canabrava conversando conosco, ela é presidente nacional do Avante Mulher e vereadora lá em Sete Lagoas, Minas Gerais. Seguindo a nossa cobertura da caravana Avante, aqui na cidade de São Leopoldo, a gente conversa agora com o anfitrião que está recebendo a caravana na sua cidade, grande liderança política de São Leopoldo, o professor Nado, ele que é o coordenador político estadual do Avante. Sem dúvida alguma, muito marcante para a cidade. Muito marcante, demonstra a força da nossa liderança e o acolhimento do Avante em relação a ela. Isso significa que estamos constituindo aqui uma força política decisiva para ajudar, auxiliar o nosso querido André Janunes, a quem sabe assumir a presidência da República a partir de 2023. Acho que, sem dúvida alguma, esse feedback, buscar as necessidades das pessoas, que é o que a caravana vem fazendo o Brasil afora, é de extrema importância para montar, sim, o que o Brasil necessita lá no governo federal. Exatamente. A diferença que o Avante propõe é a seguinte. Normalmente, os políticos oferecem posições, oferecem posicionamentos, oferecem propostas, e a população tenta escolher aquela que é melhor. Nesse momento, o Avante, através da caravana, busca as propostas que verdadeiramente surgem no seio popular. E, portanto, a partir delas é que nós vamos construir um programa de governo. Parabéns pela iniciativa, sucesso, luz divina. Conte sempre com a nossa Vale TV, que está aqui registrando, né? Mais esse momento marcante na sua vida e na vida de todos que moram aqui em São Leopoldo. Só tenho a agradecer à Vale TV a sua oportunidade de dizermos que temos propostas e que vamos trabalhar pela nossa Vale dos Sinos, né? Pela nossa região do Vale dos Sinos, pela nossa São Leopoldo e, claro, pelo Rio Grande e pelo Brasil. Grande abraço, sucesso. Eu que agradeço. Professor Nado, conversando conosco ao vivo aqui, direto de São Leopoldo, nessa cobertura especial da caravana Avante. Um momento histórico para a cidade de São Leopoldo, recebendo hoje, quinta-feira, 10 de fevereiro, a Caravana Avante. Entre os personagens que fazem parte desta caravana por todo o país está o pré-candidato do Avante, a presidente da República. Ele é deputado federal por Minas Gerais. André Janones, seja muito bem-vindo à cidade de São Leopoldo. Muito obrigado, Cláudio. Obrigado a toda a população de São Leopoldo pela receptividade. Um prazer imenso estar aqui em todo o estado do Rio Grande do Sul para divulgar a nossa pré-candidatura presidencial. O que precisa para o Brasil seguir avante? A gente precisa de uma opção para a presidência que fuja desse discurso ideológico que, infelizmente, tem pautado as discussões políticas no nosso país e faça o contrário de fugir em relação aos problemas reais. que enfrente os problemas reais pelos quais a população brasileira atravessa. Alta no preço dos alimentos, no preço do combustível, fim do auxílio emergencial, que deixou milhões de brasileiros na mão, com a pandemia ainda vigorando, vamos dizer assim, no nosso país. Infelizmente, as pessoas ainda estão sentindo os efeitos da pandemia na economia, né, provocado pela pandemia. Então, a gente precisa de um candidato à presidência da República que enfrente esses problemas frente a frente. E esse é o objetivo da nossa caravana, ouvir as pessoas. A gente está percorrendo todos os estados brasileiros com o objetivo de dialogar, de ouvir as pessoas para a construção do nosso plano de governo. Eu não acredito mais nessa política feita, não só eu, como acho que nenhum brasileiro, essa política feita de forma vertical, de cima para baixo. A gente acredita numa política feita de forma horizontal, uma construção conjunta com quem mais sofre na pele os problemas do dia a dia, que é a população brasileira. E, por isso, a nossa caravana, ouvindo as pessoas, buscando sugestões para a gente montar um grande plano de governo que será apresentado aí entre 60 e 90 dias no máximo para o nosso país. E é esse plano que vai embasar a nossa pré-candidatura. Desejo sucesso, luz divina nessa caminhada, né? E acho que, com certeza, está construindo lá pelo alicerce para chegar, né, nesse avanço que o Brasil necessita. E o Avante está aí, juntamente com o André, para fazer aí essa mudança que o Brasil necessita também. Eu quem agradeço, agradeço a vocês pela oportunidade, agradeço a todo o povo de São Leopoldo, todo o povo gaúcho, por estar nos recebendo, por estar abrindo espaço. A gente está com a candidatura aí que ainda está dando os primeiros passos, mas a gente já pontua de igual para igual com grandes nomes da política brasileira. Conforme a gente levar as nossas ideias e o povo brasileiro parar para nos ouvir e entender que não precisa escolher entre o sujo e o mal lavado, que agora nós temos uma opção. Quando isso acontecer e já começou a acontecer, automaticamente essa candidatura vai crescer e a gente vai chegar muito forte nas eleições. Eu tenho dito, Claudio, para finalizar, eu tenho dito o seguinte, estou vendo muita gente falando que vai votar em A ou B por falta de opção. A nossa candidatura vai levar uma opção real para o povo brasileiro. Quem quiser continuar votando para continuar da maneira que está ou para voltar ao passado, que vote, mas que vote ciente de que é uma escolha, porque é uma opção agora o nosso país vai ter. E é uma escolha que tem consequências depois, né? Por isso que está aí uma ótima opção que é o avante. Sem dúvida nenhuma, uma opção, como eu disse, que realmente representa essa via diferente, essa terceira via, essa via que dialoga com o povo brasileiro. Então, nem esquerda, nem direita, o Brasil quer e vai seguir avante. Sucesso, luz divina, no caminho sempre. Amém, muito obrigado. Esse é o nosso pré-candidato pelo avante, a presidente do Brasil, conversando conosco com o André Janones, ele que é deputado federal por Minas Gerais. A gente vai seguir direto aqui de São Leopoldo. Seguindo a nossa cobertura da caravana avante aqui em São Leopoldo, a gente conversa agora com o presidente estadual do avante, que é o Anderson Dornelis. Acho que é um momento histórico para São Leopoldo, começando assim, né, Anderson? Isso, é um momento histórico para São Leopoldo e um momento histórico para o avante no Rio Grande do Sul também. A gente praticamente estreia na política gaúcha aqui na eleição municipal, elegendo nosso amigo Jairo Jorge, já que a gente tem o vice-prefeito de Canoas, e fizemos nosso primeiro vereador, vereador Gilson Canoas. E eu venho a São Leopoldo buscar a amizade, a experiência política do ex-vereador da cidade, mais jovem, porque não só pelo ponto de ser a política, é uma referência no Brasil, na política, no Estado, e o avante tem tudo para crescer em São Leopoldo, assim como cresceu em Canoas, e como cresceu nas eleições municipais do Brasil, que foi o partido que mais cresceu no Brasil. cresceu 683%, porque a gente tem que fazer uma política, que é uma política nem de direita nem de esquerda, é uma política preocupada em resolver os problemas do povo e não discutir ideologia, o povo está precisando de ter comida na mesa, não ficar numa discussão defendendo o lado A e o lado B. Então o avante vai ter um protagonismo muito forte aqui, queremos eleger um deputado estadual de São Leopoldo, a nossa chapa é uma chapa leve para eleger com pouco voto, porque a gente está construindo candidaturas que são de partido, e não só candidaturas unicamente, então estamos construindo partido, e vamos ter um deputado federal que vai mudar a realidade e vai trazer recursos para São Leopoldo, que eu tenho certeza que ficou nos últimos tempos essa polarização, por ser um governo diferente do governo federal, prejudicou São Leopoldo, não trouxe recursos, então é essa forma nova que a gente quer fazer de política, né? Então a gente está muito feliz com a chegada do NADO, com todo esse grupo que veio, todo esse teste de voto que eles já têm, a cidade já conhece os serviços que o professor NADO e toda essa turma que veio já prestaram, então a gente está muito feliz, a gente chega de um tamanho maiúsculo, eu tenho certeza que hoje se instala aqui a segunda força política de São Leopoldo, né? Então estou muito feliz e lógico, vamos ter uma eleição proporcional, vamos fazer bonito, principalmente um olhar também para 2024, que a gente tem certeza que tem condições de mostrar o modelo de gestão do Avante aqui em São Leopoldo e fazer uma nova gestão e trazer os recursos, ter mais diálogo e ter espaço no governo federal para a gente captar recursos e mudar a vida do pessoal de São Leopoldo. E acho que o feedback que tu leva também da caravana é de extrema importância para a montagem desse trabalho que vocês querem realizar no país, né? A nossa proposta aqui no Rio Grande do Sul, com a chegada da caravana e no Brasil inteiro, é justamente inverter a lógica da política, geralmente os partidos fazem um plano de governo frio, vem para o povo, aqui é o contrário, a gente está ouvindo o povo, hoje a gente vai ter aqui várias políticas, contribuições para a política dos exportadores de deficiência, Associação Brasileira de Ruas e Rodovias, tivemos hoje um almoço na Farsul, ouvindo o agronegócio gaúcho por causa da importância que tem, então o Avante está disposto a dialogar, e o que falta na política hoje é diálogo, entendimento, consenso, as pessoas estão cansadas da briga, as pessoas querem efeitos práticos, que efeitos práticos resolvem no consenso, esse é o motivo da caravana, ela já vem fazendo o Brasil, é um modelo diferente, e depois o povo vai dizer o que quer, e daí sim os teóricos vão sentar e vão fazer um governo com base nas necessidades reais do povo. Então, o principal motivo da caravana é esse, é ouvir o povo, ouvir os anseios de quem realmente é que manda nesse país, né? Então, o nosso principal objetivo é esse, estamos muito felizes, o tamanho da chegada aqui em São Leopoldo, e principalmente de todo esse resultado que está tendo o Avante aqui, num lugar tão tradicional, tão político que é o Rio Grande do Sul, um partido teoricamente jovem aqui, está conseguindo ter um resultado tão rápido. Sucesso, luz divina no teu caminho e sempre. Obrigado, viu? Obrigado, prazer, muito obrigado, um abraço a todo mundo do Vale, vocês aqui, tenho certeza que vocês vão ouvir falar muito no Avante, e nas coisas boas que o Avante vai trazer aqui para a região. Anderson Dornelis, nosso presidente estadual do Avante, conversando conosco nessa cobertura especial. Seguindo a nossa cobertura especial da caravana Avante, aqui em São Leopoldo, momento histórico para a cidade do Vale dos Sinos, eu converso agora com o presidente nacional do Avante, ele é deputado federal por Minas Gerais, Luiz Tibé. Primeiro lugar, seja muito bem-vindo aqui ao nosso estado do Rio Grande do Sul. Obrigado, Claudio, uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez, e numa festa bonita dessa, fincando a bandeira do Avante aqui em São Leopoldo. Eu conversava com o André sobre o que o Brasil necessita para avançar. Acho que o grande problema que a gente tem enfrentado e que as pessoas não estão suportando mais é essa disputa ideológica, esse radicalismo na política. Eu acho que, obviamente, o momento eleitoral é um momento de disputa, cada projeto, cada partido, cada grupo político tem que apresentar suas ideias, e o que a população achar por bem eleger tem que se unir depois da eleição, todos numa força coletiva para tirar o Brasil da crise grave que vai enfrentar. A gente está vendo o desemprego como é que está, as pessoas voltaram a passar fome, coisa que não acontecia há muitos anos no Brasil. É uma coisa muito grave, isso vai gerar um monte de consequências, violência, enfim, precisa unificar esse país. A gente tem dito que não tem esse negócio de terceira via, a gente tem que ter uma via única que pense num país avançando. Acho que, sem dúvida alguma, esse feedback que vocês levam nessas visitas é de extrema importância para montar o projeto de um verdadeiro país. Não, exatamente, ouvindo as pessoas, obviamente, a gente tem uma ideia, um rascunho do que vai ser o projeto, as bases principais que nós vamos defender, mas em cada município, às vezes, tem uma ideia pequena que a gente, as pessoas às vezes não conseguem enxergar, e a maioria dos políticos tem uma lógica inversa, quando vão visitar municípios ou estados, vão levando a sua mensagem e não esquece de escutar quem realmente nos coloca lá, que é a população. Então, nós invertemos essa lógica, já estamos andando, já tem alguns meses, amanhã mesmo nós vamos ter um evento em Canoas, com boas ideias que o prefeito Jardim Jorge está aplicando lá no município, que a gente pode trazer isso a nível nacional, enfim, é dialogar, é conversar muito, muito, muito com as pessoas, coisa que está faltando nesse país. Sucesso, luz divina, no seu caminho sempre, principalmente nessa jornada Brasil afora aí. Ah, com certeza, muito obrigado, Claudio, e um sucesso também para o Nato, que vai assumir a presidência aqui do Avante São Leopoldo. Esse, o Luiz Tibé, deputado federal por Minas Gerais, ele que é o presidente nacional do Avante, conversando conosco nessa cobertura especial da Vale TV. E assim foi mais uma edição do Acontece. O que acontece na região, a Vale TV está lá. Como veículo de comunicação, esta é a nossa missão. Por isso que viemos aqui acompanhar a caravana Avante em São Leopoldo. Seguem conosco acompanhando a programação da Vale TV. A todos desejamos saúde e paz. Legenda Adriana Zanotto